Olá meu povo e minha pova, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com você, tudo beleza? Eu me chamo Felipe Amâncio e você é muito bem-vindo aqui no canal! Antes de começarmos com o vídeo de hoje, eu tenho um convite pra você, que se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva no canal, ative as notificações, deixa aquele seu joinha e depois que o vídeo terminar, por favor, compartilhe, vamos pro vídeo? Rapaz, o Brasil tava sensacional nessa Olimpíada de Tóquio, menino, primeiro eu acompanhei o skate com a Fadinha, Fadinha fazendo mágica, aí eu resolvi ir e assistir o surf, aí eu vi lá os brasileiros lá surfando, primeiro Gabriel Medina contra o japonês, o japonês sem vergonha, toda vez que o Medina ia pegar a onda, o japonês entrava no meio e pedia, aí quando o Medina fazia mágica lá no surf, Peru etava, o juiz dava pouco ponto, japonês ganha, aí vem a disputa do Ítalo Ferreira contra o australiano, ganha, aí vem Medina contra o australiano pra competir a prata, acaba perdendo, mas vem a disputa do ouro, menino, a disputa do ouro foi sensacional, eu nunca gritei tanto de emoção, engraçado que tava de madrugada, eu não podia gritar, quando eu comecei o Brasil, aí a mãe gritou, menino, vai dormir, aí eu, tá bom mãe, ô gente, vocês imaginam, eu querendo gritar, eu querendo pular, bater palma, peruetar e não podia porque tava noite, mas mesmo assim, eu torci, joguei minha vermelgia positiva, assim como aconteceu no skate, eu fiquei, cai, 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 caiu, 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 aí quando era a vez do brasileiro, caiu, levanta, 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 consegue, consegue, conseguiu, 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 medalha de ouro, o primeiro brasileiro a conseguir medalha de ouro nessas Olimpíadas de Tóquio 2020, o melhor de nós, assim como no skate, que eu não entendi é nada, no surf também não entendi é nada, eu nunca tinha visto uma disputa de surf na minha vida, e nem de skate, eu fui ver e gostei, rapaz, é perigoso, tá, é perigoso, gente, aqueles homens cansam, cansam, porque toda vez que a onda, eles acabam caindo, a onda joga eles pra trás, aí eles tem que nadar tudo de novo, contra a correnteza, aquilo ali, você imagina o braço, como que fica depois, aquilo ali é muito difícil, tem gente que fala assim, ai o surf e o skate é apenas uma brincadeira, não se esforça, não se esforça, não se esforça, porque nem você que tava lá, porque pelo que eu vi lá, eles ganham muito esforço físico, nossa, é muito complicado, muito puxado, eu nunca torci tanto pra um japonês cair, como eu torci nesse surf, assim como no skate, que eu fiquei torcendo, cai, 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 caiu, aí quando era vez assadinha, eu não cai, não cai, e não caiu, assim também foi no surf, toda vez que o Medina ou o Ítalo Serreira ia competir, eu começava, não cai, não cai, não cai, não cai, não vai cair, eu não gosto de colocar o nome de Deus nessas coisas, mas eu vou falar porque é verdade, eu começava a cantar assim a luz, segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, não cai, não vai cair, e não caiu, o Medina ou o Medina ou o Ítalo, mas é isso mesmo, vamos continuar torcendo pro Brasil conseguir mais medalha, e se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa aquele seu joinha, e depois compartilha, e esse foi o vídeo de hoje, tchau, obrigado!